Como é que cê chama? Evolero De novo, de novo, vamos ver se sai de novo, de novo, como é que é o nome? Evolero Aí ó Cês viram aí como é que chama esse menino? Como é que chama esse menino? Como é que é o nome? O nome? Como é que é o nome de seu menino? Ô menininho Evolero Como é que é seu nome menininho? Tira a chupeta Evolero Tira a pepê, vamos ver Evolero Olha pra mim Olha pra mim É meu lengo É meu lengo